A Copa acabou e com ela a segurança em Belo Horizonte. A criminalidade voltou a causar vítimas em locais repetidos. Outra pessoa foi assaltada, baleada no Buritis, nessa quarta, no mesmo local de uma outra ocorrência em que um funcionário público foi morto no começo deste ano. Dessa vez um homem levou um tiro no rosto e está no hospital. O crime foi nesta esquina bastante movimentada. O local é próximo a muitas escolas infantis e uma academia. De acordo com a polícia, o homem de 47 anos foi rendido por dois homens armados em uma motocicleta. Os criminosos queriam o carro. A vítima se assustou e tentou fugir, mas foi baleada no rosto. Os bandidos fugiram sem levar nada. O crime assustou os moradores do bairro que reclamam da violência. Esse bairro aqui, o que mais tem é bandido. Tanto nessa região quanto no Buritis todinho. É uma vergonha. Bandido de todo lado. Nem se revela o horizonte em geral, né? É muito botoqueiro, né? Então você não sai tranquilo. Não foi a primeira vez que um assalto com uma pessoa baleada aconteceu nesta rua. Em janeiro deste ano, o servidor da Câmara Municipal Cristiano de Assunção, de 34 anos, foi baleado e morto com dois tiros na cabeça quando saía desta academia. Ele foi rendido por um assaltante ao entrar no carro. Pouco depois, foram ouvidos os disparos. A vítima foi socorrida, mas morreu horas depois. A vítima desta quarta-feira está no Hospital João XXIII. Segundo os médicos, ele não corre risco de vida. Está consciente, conversando. Quando houve a morte do Cristiano, em janeiro, o tenente-coronel Lupércio nos deu esta declaração. Nós estaremos ainda intensificando ainda mais o policiamento aqui na região, bem como também fazendo operações mais constantes para que a população aqui da região do Buritis se sinta mais tranquila ainda. Ele ainda é o comandante da região do Buritis. A informação que recebemos é de que ele não podia nos dar entrevista hoje porque está em um curso, mas a PM destacou um outro oficial para nos dar entrevista e dizer o que vai ser feito no Buritis, né? Está lá ao vivo com o repórter Rangel Faula. Vamos saber dele agora. Boa tarde, Rangel. Oi, Laura. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Antes de conversar com a polícia, Laura, eu quero te contar alguns detalhes que nós conseguimos, algumas informações novas sobre este crime. A polícia disse que a vítima estava estacionada bem aqui, colocou o carro onde eu estou, saiu e, ao voltar, entrou no veículo e, assim que entrou, foi abordada por dois menores. Então, dois menores que são os suspeitos do crime. Ele tentou correr quando os menores queriam levar o carro e aí, nessa confusão toda, foi baleada a vítima. O homem desceu do veículo aqui, ainda há manchas de sangue na calçada por onde eu estou passando. Ele saiu correndo para pedir socorro numa academia que fica lá do outro lado. Saiu aos gritos e, felizmente, conseguiu esse socorro a tempo. Agora sim, eu vou conversar com o capitão Paulo Silva, que é o comandante da 126 Companhia, que vai dizer para a gente o que a polícia fez de janeiro para cá quando houve essa promessa de melhoria no patrulhamento. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. A polícia militar, de janeiro para cá, ela tem implementado maior ostensividade na região. Nós temos colocado aqui motopatrulhamento, patrulha de operações, temos lançado viaturas tático-móveis e, de janeiro para cá, nós temos tido aqui uma redução na região considerável de crimes violentos. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu quero contextualizar essa região aqui. Olha, de muito movimento, a mãe passando agora, levando uma criança provavelmente pela escola, está com a mochila, há muitos carros passando. A rua, Laura, onde aconteceu o crime é a Pedro Laborne Tavares. Ela é paralela à Avenida Mário Werneck, que é a principal aqui do Buritis. O crime foi exatamente no iniciozinho da tarde, por volta de meio-dia e 15. E aqui é uma região, como eu disse, bastante movimentada. A todo instante passam carros. Olha, tem um outro estacionado aqui, por sinal, um carro de luxo. E tem sido alvo, essa região tem sido alvo dos bandidos. Vou novamente cobrar mais aqui do capitão Paulo Silva. Capitão, o que a polícia pode fazer, já que a situação continua perigosa por aqui? Além do que o senhor já falou, o que pode ser prometido aqui para os telespectadores do Jornal da Alterosa, em termos de reforço? A polícia não quer dizer que pode. Nós estamos fazendo, nós estamos implementando aqui policiamento, nós estamos colocando patrulha preventiva, para atender a toda a população que aqui reside, trabalha e frequenta essa localidade. Nesse horário, assim? Em todos os horários. Muito obrigado pelas informações. Laura, eu volto com você. Obrigada, Rangel. Tchau.